Banda Torpedo Eu tô apaixonada Eu não acredito em uma palavra que tu fala O que está que quebrou não vai se refazer Descobri que eu necessito, preciso de você Todos pra fugir, outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca cheguei Que me faz feliz, eu tô de boa Todos pra fugir, outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca cheguei Que me faz feliz, eu tô de boa Banda Torpedo Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Lá vem você, sua mesma desculpa Dizendo que tem medo de me perder Lá vem você, você sabe por vencer com sua mentira Eu juro que tô mudada, tô apaixonada Eu não acredito em uma palavra que tu fala O que está que quebrou não vai se refazer Descobri que eu necessito, preciso de você Todos pra fugir, outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca cheguei Que me faz feliz, eu tô de boa Todos pra fugir, outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca cheguei Que me faz feliz, eu tô de boa DJ Philipson, o melhor do som automotivo